É... Construindo chaleiras. Tem um... Quê? É, chaleira. Isso é mais legal do filme brasileiro. Muito melhor. Tem uma engenharia ali por trás ou não? É, eu vi um vídeo de um cara, ele pega umas bolinhas de prata lá na Coreia, aí ele derrete, faz uma chapa, aí ele pega um martelo, e fica dias martelando uma chapa de prata, fica dias martelando e faz uma chaleira. O que é chaleira mesmo? É de fazer café? É aquela... Você bota água pra ferver dentro dela pra fazer chá. Eu tenho me divertido vendo vídeos de ferreira. Já viu aqueles índios fazendo... Escavação? Isso. Fazendo casa, piscina. Bom pra cacete. Bom pra caralho, igão. Já viu? Já, mas eu sei que é tudo mentir.